DJJC Mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração Fiz aliança contigo, diante do altar Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar Fiz desse meu coração, o teu Moriá Pode provar minha fidelidade a ti Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida O meu maior tesouro por ti eu darei Abro mão dos teus sonhos, do que a vida me deu Digo sim pro teu reino e não pro meu eu Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus Sei que tens ciúme Da minha adoração Mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração Fiz aliança contigo, diante do altar Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar Fiz desse meu coração, o teu Moriá Pode provar minha fidelidade a ti Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida O meu maior tesouro por ti eu darei Abro mão dos teus sonhos, do que a vida me deu Digo sim pro teu reino e não pro meu eu Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus Abro mão dos teus sonhos, do que a vida me deu Digo sim pro teu reino e não pro meu eu Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus